Me gusta, bonita, hermosa, que guapo Sente o calor nessa vibe aqui Caliente, ardente, hoje eu vou curtir Bailando, bailando, não quero parar Rebola no embalo até o sol raiar Não, não tem tristeza aqui não Quer ser feliz, me dá a mão Vem só se turma, curtir, vem pra cá É só se jogar Vem bailar Vem bailar Nessa dança caliente Tempo inventar demais Inbalo, ritmo, vente É isso que eu quero mais Las chicas, los tictos, la diversidad Não importa se eu gosto Se eu não quero lugar Parece verão de tanto calor Quer ver, brota, quente, aroma e sabor A arte de dançar me faz querer mar Bailar sem parar, sempre me derramar Não, não tem tristeza aqui não Quer ser feliz, me dá a mão Não, não tem tristeza aqui não Vem só se turma, curtir, vem pra cá É só se jogar Vem bailar Vem bailar Vem bailar Nessa dança caliente Tempo inventar demais Inbalo, ritmo, vente É isso que eu quero mais As chicas, os tictos, a diversidade Não importa seu gosto Só quero jogar Eu não quero mais